Fala meus queridos, beleza? Aqui é o tema do canal Render Extra Turbo Trazer mais um super vídeo pra vocês, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre os passes que tem no jogo agora, mano Isso aí, vou estar falando pra vocês se vale a pena o free comprar o passe ou se não vale a pena, tá? Vou estar falando pra vocês também a melhor estratégia de fazer pra poder conseguir esses passes aí jogando free, tá? E o que você pode ou não fazer, beleza? Então, senta o dedo no like, se inscreve no canal também e bora pro nosso vídeozão, mano, isso aí Galera, de cara eu já vou falar pra vocês uma coisa muito importante Vocês podem ver que eu estou aqui no vale das serpentes, mano, isso mesmo, vale das serpentes, tá? De cara eu já falo pra vocês que minerar aqui tá muito melhor que a minerar Ambition, tá? Sem dúvidas nenhuma Muitas pedras vazias, você vê um ou outro varmando ali Agora a questão é, quanto tempo vai ficar assim, tá? A Renda não sabe falar isso pra vocês, mas que por enquanto tá valendo a pena, tá, beleza? Agora vamos estar falando um pouquinho sobre os passes Eu vou estar explicando o que seria bom, o que seria ruim, beleza? Vindo aqui na nossa tela, a gente vem em eventos, tá? Vocês podem ver que agora tem o passe de ouro O passe da loja de dólar E o passe aqui do vale das serpentes, do bichão E também do outro vale lá que eu esqueci o nome Que é da fantasia, né? São três passes agora O primeiro a gente já comprou Que bichão todo mundo vai ter quase, né? Tem o estágio dois e o estágio três Você tem que comprar um por vez, tá? De cara eu já falo pra quem quer minerar Não vale a pena comprar bichão só Você tem que tentar comprar a vale das serpentes Que é o melhor lugar pra minerar Bichão é quase impossível de você minerar em bichão, tá? Quase impossível A não ser que você tenha muitos amigos PT boa e por aí vai Porque lá os bots estão dominando Então você não vai gastar nove dólares Você vai gastar trinta dólares É Pra poder minerar no jogo Lembrando que tem que ter um skill de mineração Quarenta a mais, tá? Pra valer a pena Isso é o que eu tenho pra falar do vale Da questão de farmar em pedras, tá? Então skill boa e comprar pelo menos vale da serpente É o que vale a pena, tá? Outra coisa importante, galera Mas isso eu não tenho muita certeza não, tá? Se alguém puder confirmar pra mim nos comentários Eu agradeço, tá? Aparentemente agora no mercado de dólar Você já não consegue vender o ouro também Né? Porque você precisa da insígnia aqui do passe Pra poder vender por dólar Então pra quem quer comprar o passe de douro Não vale mais a pena A não ser que você vai comprar os dois, tá? E vai gastar vinte dólares com isso aí Beleza? Isso aqui é o que eu tenho pra falar pra vocês do passe, tá? Então reduzindo bastante Você precisa desse passe aqui Pra conseguir usar esse aqui Entenderam? Saindo dessa tela Voltando pra nossa tela do jogo, tá? Andando por aqui Vocês podem ver que realmente tá valendo a pena, tá? Tá, Otemar E qual que é a melhor estratégia aqui pro free? Ganhar algum dinheiro com isso, né? Vamos lá, galera O Renda sempre vai aconselhar isso aqui Pra quem tá jogando free Nunca gaste no jogo, tá? Coisas que você pode fazer Pra quem não tem o passe Né? Quem não tem Se você é um cara que tá jogando free Não tem o passe Não tem dinheiro pra comprar o passe O que você pode fazer? Foca em drop de itens, galera Foca em drop de itens Você vai vir aqui Escolhe o monstro no mapa Que você vê que dropa item bom Que tem a chance de dropar alguma coisa Por exemplo Aqui no Floresta Você vem aqui e nos mostra Esse bicho aqui, por exemplo Dropa esse anel E vale uma nota preta lá, né? Em dólar Beleza Foca nele Foca nesse aqui Tá vendo? Foca sempre em bichos, galera Que dê itens azuis No mínimo, tá? Que é uma estratégia legal pra vocês Né? Foca em itens que dropam Alguma coisa que vale a pena Você pode tentar também Dropar essa jade aqui, ó O pessoal vende muito essas jades Mas as que tem em balancinha, tá? Vende muito essa jade no mercado por dólar Mas não pode dropar só 6 Agora vocês vão ter que fazer Pelo menos uma 100, hein, entendeu? Fez uma quantidade legal pra vender Né? Vamos pensar aqui agora O mercado Se você vir aqui no mercado Em mercado transportador Você já não vai conseguir mais vender Sem ter o passe, tá, galera? Coloca isso aí na sua cabeça Vocês podem vir aqui, ó Ó, galera Vocês podem vir aqui Que olha pra você ver, ó Listado, listado Olha aqui pra vocês verem, ó 13 jade 3 doll Né? Então se a gente sabe Então se a gente sabe que 13 jade Vale 3 dólares Quantas jades eu tenho que fazer Pra fazer um passe do dólar Que custa, lembra? 10 dólares, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa Que vale mais do que isso Né? Mais do que 10 dólares Então suposição Se eu farmar 130 jade Né? Eu vou conseguir fazer 30 dólares Né? Lembrando que tem a taxa de desconto Do mercado, né? Aí vou conseguir pagar o meu passe E ainda sobrar uma grana Tá, Otemar Mas como é que eu vou pagar o passe Se o dinheiro vai estar no jogo? Né? Não vou ter vendido Que eu preciso do passe Aí sim você vai ter que usar Alguma estratégia sua Aí galera Tipo um cartão de crédito Ou pede alguém emprestado É assim que funciona, tá? A partir do momento Que você pegou o item Vendeu Pegou o dinheiro de volta Você devolve o dinheiro Pra pessoa que te emprestou Paga o cartão que você usou E assim vai, né? Isso é só uma ideia Que eu tô dando pra vocês Isso aí Vocês decidam Como você quer fazer, beleza? Então seria uma situação Né? Mas faça isso Depois que você já tiver Com o item pra vender Entendeu? Vem cá Fica olhando o preço Pra ver se não caiu Né? Se não tomou um prejuízo Tem que ter todo esse jogo Aí de cintura Né galera? Lembre-se disso aí Na hora de fazer Esse rolê todo, né? Então galera Quem não tem dinheiro Faz isso, galera Foca em farmar Né? Foca em fazer o bagulho Direitinho ali Que com certeza Vocês vão ganhar algum dinheiro Com isso E vai valer Muito a pena, tá? Então Foca no Itazul Né? Foca em drop De jade Ou qualquer oito itens Que vocês acham Que dá pra vender Bem no mercado Opa, sua skill de mineração Se você tem intenção De minerar no jogo, tá? Isso vai te ajudar Bastante mais pra frente, tá? Então tenta focar Ali na sua skill de mineração Também O renda tá meio parado Mas ele agora Vai upar a skill de mineração Dele Não sei se eu vou Comprar o passe, tá? Se eu conseguir um dinheiro Sobrando aí Quem sabe eu compro o passe Também, né? Isso é tudo uma questão De conseguir o dinheiro Então se eu conseguir o dinheiro Eu vou comprar o passe Aqui da serpente Sim pra minha conta, tá? Pelo menos pra minha conta De farm eu vou Pra conta principal Eu não sei Porque, né? Eu quero upar ela Não sei se eu vou focar Em farm nela 100% Mesmo assim Eu vou upar ela De toda forma, tá, galera? Mas dark skill Não sei Vou ter que pensar direitinho O que eu vou fazer com dark skill Qualquer coisa eu farmo Na secundária Vendo e compro pra primária Não sei É uma estratégia, tá? Então pensa aí, galera Me fala aí O que vocês acham De tudo isso aí, tá? Fala comigo aqui nos comentários O que você tá fazendo Qual que é a sua estratégia Aí pra quem tá jogando free, tá? Conta pra nós aí O que você tá fazendo O que você acha Que vai valer a pena O que você acha Que não vai valer a pena, tá? O renda vai pensar Que coisas também Pra ajudar o free aí De toda forma, tá? Tô buscando soluções Aqui, alternativas também, tá? A partir do momento Que eu achar Eu vou estar sempre falando aí Nas lives também No meu Discord Ou no Telegram, tá? Sempre o vídeo Sai no Telegram primeiro Então se inscreve lá Entra no nosso Telegram também Pra você tá sabendo aí Quais são as melhores estratégias Que a correnda vai colocar, beleza? Como eu tenho um grupo Bastante misto aqui comigo, galera Tem pessoas mais na frente Pessoas que jogam lá Mais em cima no topo Então fica fácil Eu trazer essas dicas Sempre pra você dizer Quem tinha, beleza? Então obrigado a todos Que viram esse vídeo aí E não esquece de curtir Compartilhar E bora, que bora E o que você achou Desse espaço aí, mano? Realmente isso vai evitar os bot, hein? Ou isso vem só pra fazer A gente gastar dinheiro, né? O que você acha? Conta pra nós aí também Então obrigado a todos De fundo do meu coração Fica com Deus E até a próxima E coloca a gente na live também, galera Beleza? Bora, bora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto